Fala galera ligada aqui no blog do FUTHROCK Estamos aqui galera com mais um vídeo de PES 2018 E hoje galera mais um vídeo de dicas aí pra galera da Master League pessoal Nossa dica de hoje é como evoluir os jogadores aí na Master League Como evoluir mais rápido, como evoluir também os jogadores da base Como ter funções especiais aí nos jogadores Então vamos lá galera, tem novidades aqui na Master League do PES 2018 Dessa vez aqui nós temos três tipos de treino galera Você vai vir aqui no gerenciamento de time Você vai vir aqui em treino Então você pode ver que tem o treino normal, o treino do time de juniores E o treino de habilidade galera O treino normal é aquele lá que você vai pôr os caras do seu time titular aí Do seu time normal pra treinar e pra desenvolver uma característica especial galera Então você pode ver que já tem jogadores que vão ter uma característica especial né O caso do Veron aqui que é a clássica 10 O Sissoka Destruidor Então galera, você pode vir aqui em qualquer jogador seu Do seu time titular Lembrando que vai ser mais eficiente esse tempo de treino Com jogador pra baixo aí de 25 anos né Então nós vamos vir aqui por exemplo no Diogo Verdasca O zagueirão aqui que tem 21 anos Clica em cima dele E você vai ver tudo que é possível treinar ele Pra ele se desenvolver galera Então vamos lá, eu vou colocar aqui provocador pra ele Você vai ver aqui que o provocador já fica do lado dele E aos pouquinhos ele vai desenvolver essa técnica aí Quando ele desenvolver você vai ficar sabendo Ele vai te avisar aqui Que ele desenvolveu a habilidade de provocador Vamos lá, outro jogador aqui O Vinícius Araújo aqui, vamos lá O Vinícius Araújo tem essas opções aqui de treino pra ele Então como é um jogador, vamos ver a idade dele aqui Jogador de 24 anos Eu vou colocar ele pra ser Puxa marcação galera Então Você pode ver aqui do lado no gráfico aqui Que tem características ali Que tem 3 flechinhas pra cima Tem uma, tem duas Aquilo ali é assim galera 3 flechinhas é que ele vai evoluir mais rápido naquela função ali Então explosão ali por exemplo Ele vai desenvolver uma explosão Muito mais rápido do que as outras características O que tem uma flechinha vai um pouquinho mais devagar O que não tem nenhuma flechinha não desenvolve Então você tem várias opções aqui O homem de área por exemplo Desenvolve mais a finalização, a força do chute O pivô desenvolve mais o contato físico O armador, habilidade ofensível, passe rasteiro E assim vai galera Você pode colocar esses treinos especiais aqui pra todo mundo no seu time E o melhor de tudo Você pode pôr tudo junto aí né Cada jogador um treino diferente aí Tudo de uma vez só E com o tempo o seu time vai criando aí O formato que você quer Lembrando que se o jogador tem mais de 25 anos Tem uns de 28 anos pra cima principalmente Ele vai evoluir muito pouquinho O treino com ele não vai surtir muito efeito Aqui na outra opção de treino E essa aqui é uma novidade do PS18 É o treino do time de juniores Você vai poder fazer a mesma coisa galera Mas com os juniores aqui E aí é uma boa coisa Porque os juniores tem tudo ali Menos de 20 anos Então são caras que vão evoluir demais aí Na função que você colocar Então vou pegar aqui um Um junior aqui Pingulim aqui né E vou falar Vou escolher uma opção aqui pra ele se desenvolver Vou colocar armador criativo pra ele E aí você deixa ele Amadurecendo ali No teu time de juniores Lembrando que se não me engano galera Quando eles completam 20 anos Eles saem automaticamente Do time do junior aí E a outra função É aqui no treino de habilidade O treino de habilidade Serve mais pra característica própria Então você vai poder Fazer aqui galera Treino específico De cada função aqui no seu time Tem passe de primeira Passe na medida E vocês podem escolher Qualquer uma aqui Pra qualquer jogador Lembrando que isso aí É uma vez só Por jogador Você só vai poder escolher outra opção Depois que terminar o treino Pra aquele jogador Então é isso galera Nosso vídeo aí De treino Pra Master League Segue aí pra todo mundo Desenvolver seu time mais rápido aí Espero que a galera tenha curtido Isso é uma dica Que muita gente não sabe Muita gente não usa aqui Esse negócio do treino Valeu galera Um abração E vida longa Fute rock Valeu Fui